Moça, olha só o que eu te escrevi É preciso força pra sonhar e perceber Que a estrada vai além do que se vê Sei que a tua solidão me dói E que é difícil ser feliz Mais do que somos todos nós Você supõe o céu Sei que o vento que entortou a flor Passou também por nosso lar E foi você quem desviou Com golpes de pincel eu sei É o amor que ninguém mais vê Deixa vir a moça e toma o teu Não voa mais Que o bloco da família vai atrás Põe mais um na mesa de jantar Porque hoje eu vou pra ir te ver E tira o som dessa TV Pra gente conversar Diz por bambuzar o violão Pede pro Tico me esperar E avisa que eu só vou chegar No último vagão é bom te ver Sorrir Deixa vir a moça Que eu também vou atrás E a banda diz Assim é que se faz Sei que a tua solidão me dói E que é difícil ser feliz Mais do que somos todos nós Você supõe o céu E que é difícil ser feliz